E aí pessoal, tudo bem com vocês? Custa é a linha Gamer na área trazendo mais um vídeo insano aqui para o canal E hoje eu venho trazer um vídeo montando um PC Gamer abaixo de 1.200 reais Você não está vendo errado não, olha aqui o valor mano, 1.159 Um PC Gamer aí baratinho aí para que roda praticamente tudo, todos os jogos da atualidade aí manos E se você for novo por aqui já se inscreva aí no canal, pois rola vídeo aqui pelo menos 3 vezes por semana Então ative o sininho para não perder nada, já deixa o likezão aí e vamos que vamos aí ver o que eu botei aqui nesse pacotão aqui mano Um PC montado full no AliExpress, isso mesmo E abaixo de 1.200 reais, 1.200 reais é uma placa que você compra, uma placa de vídeo que você compra no mercado livre né E aqui a gente monta um PC inteiro aí nesse valor Botei aqui mano, só para passar essa informação para vocês que realmente eu estava querendo montar um PC aí de 1.200 reais Só que faltou dois itens aí na lista e no fim o valor foi para 1.285 reais E por isso que o título do vídeo, a thumb, tudo eu tive que editar de novo Então é um PC Gamer do AliExpress por 1.300 reais Beleza? Aqui nós temos então os dois itens aqui que faltou na lista né manos Temos o CPU Cooler e também o disco rígido né Eu botei aqui um de 120 GB mesmo Mas vocês podem estar escolhendo Daí o disco rígido e o CPU Cooler também são coisas muito pessoais né Que só você mesmo vai saber quantos GB é necessário para você ter no seu PC Ou que Cooler Box você quer colocar no seu processador Então eu peguei só para complementar o valor aqui Só para não deixar o PC sem esses dois itens Eu peguei um SSD de 120 GB E um CPU Cooler aqui Um Cooler Box aí De 93 reais E daí totalizou esse valor de 1.285 reais Beleza? Então foi só esse ajuste aí que eu fiz O restante vocês podem ver que está tudo igual aqui Foi só esse ajuste mesmo Que eu precisava fazer aí Para o vídeo não ficar incompleto Beleza? Continuem com o vídeo aí Valeu! Então o que eu botei aqui mano Vamos começar pela placa de vídeo aqui Vamos analisar essa placa aqui manos Vamos aqui abrir nova guia aqui Só para vocês darem uma olhada Eu aconselho né A comprar dessa loja aqui mano Que é muito confiável né Como é que é o nome da loja aqui? Cadê? 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 Shelly Oficial Store Que eles são Os caras aí que São vendedores oficiais aí Da 521 RISC aí né mano Então vale muito a pena Essas placas aqui Porque sim O chip É o chip que está dizendo ali É uma RX 560 O chip é uma RX 560 Já respondendo O comentário aí De um inscrito De um inscrito aí Sobre o vídeo passado Da RX 580 Lá de 2040 e poucos Stream Processors Sim Aquilo lá é uma RX 580 Não é uma RX 570 É uma RX 580 Um chip Novo De 2018 Então sim É uma RX 580 Do vídeo passado Então Essa daí é a RX 560 XT de 8GB Mano Isso mesmo De 8GB Lá tem 1792 Steam Processors É uma GDDR5 Né manos E como vocês podem ver 381 reais E 89 centavos Nessa plaquinha Eu vou deixar o link De todos esses itens Na descrição aí Do vídeo Beleza? Vou deixar tudo na descrição Aí Pra vocês estarem Dando uma olhada E quem sabe até Comprar né manos Eu não sou patrocinado Por essa loja Nem pelo AliExpress Mas a gente tenta Se ajudar Beleza? Então tá aí mano RX 560 XT Mano Ela equivale A uma RX 570 Uma RX 580 De 4GB Tá ligado? Aquela coisa toda Porque assim Ela é bem forte Mano Vocês podem ver aqui A memória GDDR5 Samsung Da Samsung Ela tem um clock Aqui de 1073 MHz A memória Tem um clock De 1750 MHz E vocês podem ver Que sim Existe RX 560 XT Mano Isso aqui É uma baita De uma novidade Então tá aí mano Tá aí todas as As especificações Dela né É aconselhável Aqui Uma Uma fontezinha De 450 watts O TDP Dela aqui 150 watts Ela tem Um conector De De 8 pinos Então certifique-se De que a sua fonte Tem esse conector Vamos ver se tem Aqui na fotinho Aqui é o conector E vocês podem ver Que a construção dela É bem parecida Com a da RX 580 De 8GB A construção dela Inclusive aqui Até a refrigeração É basicamente igual A única coisa Que muda aqui É que os detalhezinhos Aqui é em branco E na 580 É os detalhe Em vermelho Então podem comprar Sem medo Isso aqui mano Que realmente É confiável Vocês podem ver Aqui Ela tem Uma entrada DVI Ela tem Deixa eu ver Se tem aqui As especificações Aqui de De entrada Aqui ó Uma DVI 3 DisplayPort E uma HDMI Beleza A tecnologia Aqui 14 nanômetros Então caras Essa 560 É poderosa É poderosa Podem comprar Sem medo Você vai rodar Todos os jogos Da atualidade Não digo Com os gráficos No máximo Mas vai rodar Tudo Baixando um pouquinho Ali Um pouquinho Aqui Tá ligado Vai rodar Tudo Beleza Então É aí Essa bagatela R$381,89 Vamos voltar Ali para o carrinho E vamos ver Esse kit Aqui Esse kit Aqui Tá matando A pau Tá matando A pau Isso aqui Você economiza Muito Nesse kit Aqui Olha só É uma Chipset X99 DDR4 Ele vem Aqui com 16 gigas De RAM DDR4 Beleza E vem com Xeon E5 Vamos pegar Esse aqui Vamos pesquisar Aqui no Google Esse Xeon Vamos pesquisar Vamos dar uma pesquisada No Google Aqui Vocês vão se surpreender Deixa eu botar aqui Especificações Que daí Sai melhor Aqui Então Esse Esse rapazinho Aqui Ele tem 6 núcleos 12 dreads Frequência De 3.2 Turbo Máximo Então isso aqui É o máximo De clock A frequência A frequência base Dele é de 2.4 Tem 15 MB De memória Cache Então É um processador Bem bacana Bem bacana Mesmo Então é outra coisa Que vai Vai estar Influenciando É uma litrografia Um pouco mais antiga 22 nanômetros Mas mesmo assim Ele é um processador Bem forte Imagina 6 núcleos 12 dreads Então é Bem bom mesmo Aqui ó Vocês podem ver O tipo de memória Aqui ó É de 1600 A 1866 Megahertz Aqui Tá ligado Então não vamos comprar Uma de 2000 De 3000 Que o bagulho Não vai rolar Tá ligado Mas A gente pode até Ver um outro Kitzinho Que vem Com um Xeon Com 12 núcleos Se eu não me engano Depois eu tenho que Dar uma olhada Mas é isso aí Manos Então Esse kitzinho Aqui tá valendo Demais Ele vem a placa-mãe Inclusive a placa-mãe Aqui ó Vem com Entrada M.2 Né Manos Então Vem 4 slots Pra memória RAM Aqui o processador Vai aqui no meio Né E sem contar Que é uma Chipset X99 Né Manos Então Você Estará Bem suprido Aqui E ó Reconector De 8 Pinos Ó mano Conector De 8 Pinos Na placa Aqui também Beleza Vamos ver Se a gente Ó Tem Inclusive Tem uma Outra Placa Mas aqui Ela tá Solo Ela tá Solo Com dois Com dois Slots Pra processador Essa mesma Placa aqui Só que Com dois Slots Não Essa aqui É uma X79 Não É uma X99 Então É isso aí Mano Esse é o Kitzinho Aqui Que a gente Botou Aqui Na nossa Nosso PC De 1200 Conto Aí Então Vocês Podem Ficar Tranquilo Que também Essa loja Aqui É bem Confiável Ó Vocês Podem Ver Aqui As avaliações 96% Positivas Beleza 96% Positivo Eles tem 42 mil Seguidores Então É uma loja Bem bacana E vai Tá Aí Na Descrição Também O Link O Link Dessa Desse Produto Aqui Também Beleza Aqui Vocês Estão Vendo Todas As Fotinhos Vamos Ver Aqui Aqui Show De Bolas Memória Todas As Baterias De Teste Aqui Que Eles Fizeram Então Pode Mandar Bala Que É Confiável O Negócio Então Beleza Esse Kitzinha Que Matou A pau O Valor Dele 478 Pilas E Por Último Não Menos Importante Vamos Para A Fonte Uma Fonte Da China Também Uma Fonte Da China Eu sei Que Vocês Não Gostam Muito De Fonte Da China Inclusive O Valor Dela Você Pode Conseguir Algo Semelhante Aqui No Brasil Uma Fontezinha De 500 Watts Eu Botei Nesse Nosso PC De 1200 Conto Então Vocês Estão Vendo Aqui A Fontezinha É Uma Fonte De 500 Watts 80 Plus 80 80 80 Bronze 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 Eu Acho Se Não Me Engano Uma B Volt E Aqui Você Consegue Ver Toda A Construção Dela Vocês Podem Ver Que É Uma Fonte Bem Bacana É Bem Bacana Mesmo A Construção Dela Toda Bonitinha Vocês Estão Vendo Que Não É Um Negócio De Um Brega Não Então Pode Confiar Que Essa Fonte Aqui Também É Da Hora E Aqui A Loja 95% De Avaliações Positivas 462 Seguidores Já Não Tem Tanto Como A Outra Mas Também É Uma Loja Confiável Beleza Vamos Ver As Avaliações Dessa Fonte A Eficiência Dela 87% Ela É Uma 80 Plus Gold 80 Plus Gold Aqui No Brasil Tá Uns 500 Pila Não Sei Tô Chutando Valor Alguém Vai Botar Nos Comentários Que Tá Falando Merda Mas É Isso Aí Mano A Fontezinha Também É Uma Fonte Que Dá Para Confiar Beleza Só Tem Uma Avaliação Sobre Essa Fonte É Só Uma Pessoa Comprou Essa Fonte Até Agora E Deu 5 Estrelas Tá Bom Tá Bom Tá Bom Não Tá Rui Mas Em Compensação A Loja Ela Tem Bastante Avaliações Positivas Então Pode Confiar Também Nessa Loja E Vou Deixar O Link Na Descrição Eu Não Botei O Gabinete Mano Porque O Gabinete Vai Do Gosto De Cada Um Se Você Quiser Montar Numa Caixa Esse PC Você Pode Montar Numa Caixa Que É Deixar As Peças Solta Que Não É Recomendado Deixa As Peças Soltas E Em Cima Deixem Nos Comentários O Que Vocês Alterariam Eu Sei Que A Fonte Dá Para Alterar Dá Para Pesquisar Alguma Coisa No Mercado Livre Uma Coisa Mais Confiável As vezes O Negócio Chinês Fica Meio Cabreiro Mas Tu Não Vai Confiar Na Fonte Confia Na Fonte Dos Caras Também Mano Vocês Estão Vendo Vários Vídeos No Youtube Sobre Essa 5 To 1 Da China Estão Vendo As Avaliações De Todo Mundo É Só Avaliação Positiva Então Dá Uma Moral Para As Fontes Dos Caras Também Quando Vê O Bagulho É Bom E A Gente Que Fica Assim Só Porque O Negócio Chinês Então É Isso Rapaziada Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixem Like Se Curtir O Vídeo Compartilha Esse Conteúdo Com Aquele Amigo Que Quer Montar Um PC Gamer E Não Sabe Ou Tipo Ele Tem Uma Verba De Até 1500 Pila E Não Sabe O Que Ele Vai Fazer Então Faça Esse Vídeo Para Ele Recomenda Eu Agradeço Muito Valeu Então É Isso Fique Com Deus Falou E Até A Próxima